1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E tudo aquilo que eu sentia se acabava Saudade, tristeza, romance, beleza Se foi como pólen de tão bela flor Aiê, aiê Como pólen de tão bela flor Aiê Aiê Saudade, tristeza, romance, beleza Se foi como pólen de tão bela flor Aiê Aiê Como pólen de tão bela flor Aiê 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 Aiêê Aiê 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 O que é isso?